Na Tua presença, no meio da glória Quero ser achado, achado aos Teus pés Jesus, Tu és o motivo de tudo Um dia contigo vale mais que mil Em qualquer outro lugar, eu sei Jesus, Tu és o motivo de tudo Quais outras riquezas, recompensas Outros louvores, eu buscaria Se não o Teu amor por mim Tua graça é suficiente, me satisfaz Não há outro lugar que eu queira estar Se não aqui, aos Teus pés Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Me envolves em Teus braços Me fazes entender que sou Teu Na Tua presença No meio da glória Quero ser achado, achado aos Teus pés Jesus, Tu és o motivo de tudo Um dia contigo vale mais que mil Em qualquer outro lugar, eu sei Jesus, Tu és o motivo de tudo Quais outras riquezas, recompensas Outros louvores, eu buscaria Se não o Teu amor por mim Tua graça é suficiente, me satisfaz Não há outro lugar que eu queira estar Se não aqui, aos Teus pés Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Me envolves em Teus braços Me fazes entender que sou Teu Minha chama não se apagará De dia e de noite Tua face eu buscarei Tua face eu buscarei Em Teus braços Me fazes entender que sou Teu Me fazes entender que sou Teu Minha chama não se apagará Minha chama não se apagará De dia e de noite Minha chama não se apagará 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 Em Teus braços me fazes entender que sou Teu Eu Te buscarei até Te encontrar Permanecerei com graça e amor Pelos vales eu passarei Eu Te amo Eu Te amo Cantarei a Ti uma canção de amor Pra sempre sou somente Teu Eu Te buscarei até Te encontrar Permanecerei com graça e amor Pelos vales eu passarei Eu Te amo Eu Te amo Cantarei a Ti uma canção de amor Pra sempre sou somente Teu Venarei a Ti uma canção de amor Pra sempre sou somente Teu Venarei a Ti uma canção de amor 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 Obedecerei Mostra-me Tua glória, mostra-me Tua glória Faz o Teu querer, obedecerei Mostra-me Tua glória, mostra-me Tua glória Faz o Teu querer, obedecerei Mostra-me Tua glória, mostra-me Tua glória Faz o Teu querer, obedecerei Mostra-me Tua glória, mostra-me Tua glória Trarei a Ti uma canção de amor Pra sempre sou somente Teu Vem dar em mim Vem, cantarei a Ti uma canção de amor Pra sempre sou somente Teu Vem dar em mim Vem dar em mim Vem dar em mim Terminar em Mim Terminar em Mim Faz o Teu querer obedecer Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Faz o Teu querer obedecer Mostra-me Tua glória 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 Comece a fluir no Espírito Abre sua boca, deixe o Espírito Santo Fluir através de você Com línguas angelicais Erga uma canção ao Senhor agora Abre sua boca, deixe o Espírito Santo Abre sua boca, deixe o Espírito Santo Abre sua boca, deixe o Espírito Santo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Todas as minhas fontes Estão em Ti, estão em Ti, tudo Todas as minhas fontes Estão em Ti, estão em Ti Confiarei em Ti, tudo vai ficar bem Sim, Jesus Confiarei em Ti, tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tu tens meu coração Estão em Ti